Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E, pô, tem tantos anos que eu não gravo um vídeo teórico assim que... Bom, espero que você esteja preparado. Bom, lembrando que os eventos voltaram, né? Graças a Deus, muita gente fazendo evento. E surge aquela velha discussão de sempre sobre preço e valorização de DJ, tá? Eu aqui vou dar uma experiência um pouco a mais pra vocês de uma parte comercial, tá? Antes de começar, eu também não vou falar só isso, é muito clichê falar isso, talvez, ou às vezes você não saiba. Mas hoje, em 2022, que eu tô gravando esse vídeo, né? Pode ser que você esteja assistindo mais no futuro, alguma coisa. Mas é fundamental o DJ saber se vender, tá? Tanto o DJ de balada, quanto o DJ de evento corporativo. Uma outra coisa, hoje em dia, existe isso aqui, ó. Tá? Grave os seus eventos, mesmo que seja um celular. Se você tiver como gravar uma câmera profissional, pagar alguém pra gravar pra você, faça isso. Se você é DJ de balada, grave os seus eventos, registre. Para o quê? Pra mostrar pro próximo contratante o valor do seu trabalho. O quanto de público você atrai, se você é DJ de balada. Ou o quanto animada é sua pista se você é um evento particular, um evento privado, onde você faz um casamento, um 15 anos, uma formatura. Ou mesmo um evento corporativo de empresa. Vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre esses assuntos. Mas aqui, eu preciso explicar isso. Se você não soubesse vender, você não vai se dar bem na profissão de DJ. Você tem que saber se vender. Tá? E se organizar também como empresa. Saber guardar caixa. É um caixazinho. Se mês que vem acontecer alguma coisa com você, você ter como se manter. Graças a Deus, a pandemia, eu passei muito bem por conta disso. Eu tinha uma reserva, eu tinha uma gordura. Me recuperei, graças a Deus. Fizemos os corres, sobrevivemos. Então, vamos continuar agora. Que não é isso que eu vou falar. Parece muito clichê isso demais. Mas eu preciso começar o vídeo com isso. Vamos continuar. Olha só. Quando alguém te procura, aqui eu vou falar mais da minha experiência, que é evento corporativo e privado. Casamento, 15 anos, formatura, evento de empresa. Então, aqui eu vou deixar mais a minha experiência nesse lado. Mas evento de balada também é um pouco parecido. Depois eu posso fazer um vídeo sobre mais preciso. Quando o cliente te procura, ele não te conhece. Ele não sabe como é o seu trabalho. Se você não tem nada para mostrar ele, aí ferrou ainda mais. Por isso que eu falei que tem um material para você apresentar, um portfólio, para você apresentar para o seu cliente. Seja em foto, em vídeo. Se a internet não for muito boa, em vídeo, em foto, quer dizer, né? Tem imagens, tem como você mostrar para o seu cliente. Eu, por exemplo, tenho uma... Uma playlist inteira no YouTube só dedicada a depoimentos de clientes. Então, tenha uma lista de depoimento do seu cliente. Tá bom? Continuando. Então, esse cliente que não te conhece, ele não vai te valorizar. Seja porque a primeira festa dele, o cara não conhece nada de festa. Seja porque realmente para ir ao DJ não é tão importante assim. Não importa. Você tem que ser profissional e tratar a pessoa da melhor maneira possível e tentar vender o seu peixe. mas isso realmente vai ser maçante para você porque o DJ quer ser estrela. E no evento desse, você está um prestador de serviço. Então, você tem que se postar, portar como prestador de serviço. Vamos aqui explicar uma coisa. Evento, casamento, 15 anos, evento privado, à medida que você vai fazendo evento, e se você tiver um trabalho bem feito, você vai ser chamado novamente, novamente, novamente. Tem alguns clientes meus que são clientes praticamente de sou o DJ da família. Sempre me chamam. Inclusive, tem um casamento que eu fiz aí que a cliente não abriu mão. Ela pagou um pouco até mais para me conseguir ir e eu tive que arrumar outro DJ na outra festa para fazer o evento dela porque eu não queria outro DJ. Não ia ter DJ na festa dela se eu não fosse eu. Então, assim, geralmente, eu custo, às vezes, eu só aumento mesmo quando é necessário, faço sempre o valor mais justo possível. Mas eu sempre, nos meus eventos, eu sempre, sempre quando eu aumento, não há questionamento do cliente. Por que o cliente que me conhece? Por que? Ele sabe que o trabalho é de qualidade, sabe que eu não abuso, não aumento à toa. Então, quando você aumenta, não vai ter questionamento. Então, muitas vezes, o isolamento não perca o cliente. Por que? Primeiro, um bom trabalho, ser profissional, saber agir profissionalmente, não emocionalmente, não fazer besteira no evento, não fazer feio, não fazer vexame, ter a postura profissional. Tudo isso vai contar. animar a festa, saber alegrar o pessoal, saber ser simpático, saber ser educado com as pessoas. Eu sei que, às vezes, entre os DJs, eu tenho a fome de não ser muito educado, mas com o cliente, a gente tem que ser. Realmente, a gente tem que agir com a maior educação possível, o maior carinho possível, porque é dele que vem esse sustento. Muitos DJs aqui, eu não dependo. Eu sei que hoje em dia eu ajudo muito, o cliente me ajuda também, mas eu trato vocês como amigos, vamos dizer assim. Então, não tenho muita papas na língua, eu sei disso, é verdade. Mas com o cliente, eu acho totalmente diferente, eu sou totalmente profissional. Quando eu estou com o cliente, eu trato muito bem. Lógico que, já discuti, às vezes, com o cliente, não discuti de briga, mas sim, minha postura de DJ, cumpri o contrato. Então, às vezes, são certas circunstâncias. Então, é muito importante entender isso. Seja profissional, faça o trabalho bem feito, você vai ser valorizado por aquele cliente. Eu, por exemplo, hoje quase não tenho tempo de divulgar meus eventos. E por incrível que pareça, eu faço bastante evento, tenho feito muito evento. Por quê? Porque estão me indicando, meus clientes estão me indicando, outras pessoas estão me procurando de outras indicações, pessoas que foram no evento e estão me chamando. Então, é extremamente importante você fazer um trabalho bem feito também. Tá bom? Assim, você vai conquistar a valorização profissional que você tanto ameja. Faça o melhor que você puder. Tá bom? Galera, se você gostou desse vídeo, eu sei que é um vídeo que nem todo mundo gosta. É um vídeo maçante. Talvez as versões não sejam boas. Mas quem assistiu até aqui, pode ter certeza que sua vida vai mudar, sua mentalidade vai mudar quanto a isso. Você vai ter uma noção de que, com o tempo, você vai ser cada vez mais valorizado, porque sua carta de DJ vai aumentar à medida que você for passar um tempo trabalhando e lutando e cada dia conquistando mais clientes fiéis. Em resumo, fidelize seu cliente. Se você gostou, comenta aí, fidelize seu cliente, eu vou saber que você chegou no vídeo até o final e você é um cara diferenciado. Se você chegou, você assistiu esse vídeo, até o final, você é um cara diferenciado e quer realmente crescer como profissional, não é um cara que gosta de musiquinha, de ficar tocando musiquinha para os amigos. é um cara que quer ser profissional, quer aprender e quer correr atrás. Parabéns para você que assistiu esse vídeo até agora. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Galera, tem um botãozinho de valeu aí, se eu puder contribuir. Tem aqui também, perdão, tem aqui também meu nome de Zap, se você ia trocar uma ideia comigo aí, tiver a tirar alguma dúvida, alguma coisa, se eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar, tá bom? Lembrando que é muita gente que me procura, então tenha paciência, tá bom? E tem o link aí dos grupos de DJ meus, do meu canal de inscritos. Lembrando, sempre estão cheios, então, você tem que torcer para entrar, meu amigo, é um clubinho seleto aí, que vocês vão gostar, muita gente conversa ali, muita gente troca ideia. Tá bom, galera? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Fala, galerinha. Se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, entra no meu canal e acompanha. Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo para você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos, tem muita vídeo aula, muito conteúdo legal para vocês, eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes, vídeo aula, tudo que você possa imaginar, dicas, tá? De equipamentos, de eventos, tudo para você conhecer um pouquinho da minha história, Flavinho DJ JF. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.